Na primeira imagem, o aqueduto romano, esse foi preservado lá em Roma e embaixo a gente vê os arcos da lata, então eles são arcos duplos e eles ficam lá na cidade do Rio de Janeiro. E aí agora nós vamos entrar na parte de sistemas de tratamento de água. E ele diz que esses sistemas foram criados em razão do aumento das populações e aí sim foi criado o que nós chamamos de saneamento básico, que devem ser adotados então pelo poder público. E além de garantir a qualidade da vida da população, as medidas de saneamento básico são essenciais para a proteção do meio ambiente. E aqui nós temos então uma estação de tratamento de água. Essa é uma estação de tratamento de água da Sabesp, fica em São Paulo e ela faz todo o tratamento da água que nós vamos ver aqui embaixo. Eu vou descrever para vocês como acontece então esse tratamento de água. Então, as estações de tratamento de água, elas são responsáveis pelo abastecimento da água da cidade e essa água vai ser captada geralmente de mananciais, ou de lagos, ou de represas, ou aí de lençóis freáticos. E aí para que torne potável, essa água precisa então passar por uma série de tratamentos, como a gente vai ver agora. Então, primeiro é feita a captação da água, de uma represa, por exemplo. Ela vai passar aí por tubulações, onde nessas tubulações nós vamos ter aí grades e peneiras, que vão evitar a entrada de resíduos grandes. E quanto maior a contaminação da água captada nesses mananciais, maior é a quantidade de produtos químicos que são colocados nessa água para que ela seja tratada. E consequentemente, quanto mais sujeira, mais caro se torna aí esse processo. Depois, o passo 2. A água armazenada em tanques recebe diversas substâncias como o cloro, que é responsável pela eliminação de seres microscópicos, que são causadores de doenças. Faz então a desinfecção. E também são misturadas substâncias que formam a aglomeração de sujeiras flutuantes, facilitando a retirada. Esse processo é chamado de coagulação. Ele passa para a terceira parte. Água transferida para tanques, com paz, para agitação da água. Onde são misturadas mais substâncias que agregam partículas de sujeira grandes, que são chamadas de flocos. Então, sempre adicionando produtos, hein, gente? Adiciona produtos e aí vai fazer a floculação. No tanque seguinte, que é esse aqui, nós vamos ter o que é chamado de decantação. A água vai ser mantida em repouso, para que a sujeira se deposite no fundo dela, formando o lodo, e então a água livre do lodo vai ser encaminhada para a parte seguinte. Somente a água que fica aqui nessa parte superior. A parte seguinte é adicionado mais cloro para garantir a eliminação de seres microscópicos, que podem causar doenças. E, além disso, é comum a adição de flúor na água, o que contribui para evitar a cárie em toda a população. Então, nossa água, que vem da rua, que sai na torneira da pia, por exemplo, do banheiro, ela é uma água limpa, ela é uma água tratada, e ela tem a adição de cloro para matar micro-organismos e de flúor, para evitar aí cárie na gente. Ah, mas só essa água já é suficiente? Não, óbvio que não, né, gente? Nós temos que ter, então, uma boa higiene bucal para que tudo contribua. E aí, por fim, após passar por todas essas etapas de tratamento, a água vai ser mantida em reservatórios, para que possa ser feita a distribuição. A distribuição vai ser feita aí por adutoras, e esses reservatórios locais vão abastecer as caixas d'água de residências, comércios e indústrias. Então, tudo isso, estação de tratamento de água. A água, quando sai de uma estação de tratamento de água, ela deve atender todas essas características para ser considerada potável e poder ser consumida pelo ser humano. Por que a gente não tem o costume de tomar a água que vem aí da torneira? Tem gente que toma, tem gente que não. Mas é justamente, a água é potável, porém, o caminho que ela percorre, e até chegar na nossa casa, ela é passada por diversas tubulações, que a gente não sabe da limpeza. Chega na nossa caixa d'água, ela vai ser armazenada. Às vezes, a nossa caixa d'água ainda não foi limpa e está há muito tempo sem limpar. Então, a gente acaba não utilizando essa água para o consumo. A gente acaba tomando a água do filtro ou a água que é comprada. E aí, aqui ele fala de uma outra maneira da captação da água. A água subterrânea é aquela que vem do poço, nós já falamos disso. Então, os poços, que são chamados aí geralmente de poços artesianos, eles passam por um lento processo de infiltração da água no solo até chegarem nas camadas mais impermeáveis e elas vão formando ali um lençol freático. E aí, essa água subterrânea, ela pode ser contaminada se houver o uso inadequado do solo. E caso haja infiltração aí de agrotóxicos ou chorume. Chorume, para quem não lembra, é aquele liquidozinho que sai do lixo da cozinha, por exemplo. Bem fedido e que também vai poluir o meio ambiente. Por essa razão, é importante que a água seja analisada por um laboratório antes de ser consumida. É fundamental também que se eu for utilizar a água de um poço, eu faça aí um processo de filtração nela se eu não tenho resultado do laboratório. Então, eu pego essa água, vou ferver, adicionar produtos à base de cloro, de acordo com o fabricante, e aí sim eu posso utilizar ela para beber ou nos alimentos. Aqui ele mostra para a gente as cisternas. As cisternas são tanques de armazenamento de água da chuva. E a água da chuva, ela cai dos telhados, ela é coletada por meio de calhas e direcionada para o interior das cisternas. Isso aqui é uma cisterna, esse recipiente. Ela pode ser utilizada nas épocas mais secas, quando não tem chuva. E a prática de implantação de cisterna residencial vem ganhando popularidade nos últimos anos. Existem diversos modelos de cisternas que podem ser adaptados de acordo com o espaço de cada uma das casas. De maneira geral, a água das cisternas não é potável e ela precisa de tratamento antes de ser consumida. Por fim, nós temos as estações de tratamento de esgoto. Essa que está sendo mostrada é no interior de São Paulo, em Barueri. E o esgoto, como ele tem diversos resíduos que podem ser tóxicos ou não, ele precisa de um tratamento antes de ser despejado aí no ambiente. Esse tratamento está sendo descrito aqui. Então, antes de ser tratado, o esgoto passa por grandes grades para retirada de resíduos sólidos. Depois disso, a parte líquida do esgoto é transportada para caixas, que retiram a areia e outras partículas que contêm nele. Depois, por diversos tanques de decantação, em que permanecem em repouso. Então, o que é mais pesado vai lá para o fundo e o que é mais leve fica em cima. Óleos e gorduras são retirados da superfície, enquanto partículas mais densas ficam no fundo. A água é enviada para tanques de aeração, onde gás ou oxigênio é misturado com ela, e com isso, seres microscópicos, como bactérias e fungos, começam aí a decompor a matéria orgânica presente na água. O líquido é enviado para tanques de decantação, nos quais os sedimentos se acumulam no fundo, e o líquido resultante desse processo não está apto para o consumo humano, mas ele pode ser devolvido ao ambiente para que ele possa ser reaproveitado, para limpar ruas, praças, regar jardins. A parte sólida do esgoto e do lodo, eles são desidratados para redução de volume, e eles podem ser transformados em fertilizantes, para plantações agrícolas, ou podem ser encaminhados para aterro sanitário. O esgoto, mesmo depois de tratado, ele não pode, não deve ser consumido. Tudo bem? E para finalizar, as fossas sépticas. Em locais que não tem sistema de coleta de esgoto, como chácara, sítio, fazenda, existem as fossas sépticas. Elas são formadas por um tanque com paredes impermeáveis, que fica enterrado no solo e recebe esgoto doméstico. O local de implantação deve estar a pelo menos 20 metros de distância de qualquer fonte de água, para que não haja contaminação na fonte pela fossa. E além disso, as fossas sépticas devem ser limpas pelo menos uma vez por ano. Vamos para a primeira parte de exercícios. Página 160 toda, 161 toda, 162 5 e 6 e 163 5.